Olá, boa noite. Começa agora a última edição desta quarta-feira do repórter NBR. O presidente Michel Temer se reuniu nesta tarde com líderes da base aliada na Câmara dos Deputados. Nós vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde o repórter Ney Pereira tem as informações para a gente. Olá, Ney. Boa noite mais uma vez. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Olha, Roberto, essa reunião com o presidente Michel Temer aqui no Palácio do Planalto contou com a presença de 24 deputados, entre líderes e vice-líderes de partidos que compõem a base aliada do governo na Câmara. Além de ministros como Eliseu Padilha, da Casa Civil, Antônio Embaçaí, da Secretaria de Governo, Maurício Quintela, dos Transportes e Fernando Coelho Filho, de Minas e Energias. Depois do encontro, o vice-líder do governo na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro, conversou com a imprensa. Segundo ele, a base governista está unida e o Congresso Nacional vai seguir votando os projetos de interesse do Brasil, como a reforma trabalhista que tramita no Senado. Aguinaldo Ribeiro defendeu que a situação política não pode paralisar o país. A demonstração de coesão de toda a base é para que o governo retome a sua pauta e que possa votar, repito, as matérias de interesse do país. No Senado, obviamente, se espera a conclusão da votação da reforma trabalhista. Nós estamos votando em tom de normalidade as medidas provisórias, apesar da obstrução da oposição, que é legítima nesse processo, mas votamos inclusive ontem a medida provisória 759 e seguiramos votando as matérias de interesse do país, do Brasil. Não se pode, há a compreensão de todos os líderes da base, que não se pode paralisar a nação em função de um processo que está sendo construído no país, para se tentar atingir... Tivemos um problema, então vamos ouvir novamente a fala do deputado Aguinaldo Ribeiro. A demonstração de coesão de toda a base é para que o governo retome a sua pauta e que possa votar, repito, as matérias de interesse do país. No Senado, obviamente, se espera a conclusão da votação da reforma trabalhista. Nós estamos votando em tom de normalidade as medidas provisórias, apesar da obstrução da oposição. É legítimo nesse processo, mas votamos inclusive ontem a medida provisória 759 e seguiramos votando as matérias de interesse do país, do Brasil. Não se pode, há a compreensão de todos os líderes da base, que não se pode paralisar a nação em função de um processo que está sendo construído no país, para se tentar atingir não só o presidente da República, mas se atingir também o Brasil. Processos mais simples, rápidos e baratos. O Portal Único do Comércio Exterior é um sistema eletrônico, pela internet, que facilita a vida dos exportadores brasileiros. Menos burocracia e mais agilidade na hora de exportar. É o que oferece o Portal Único do Comércio Exterior. Desde março, as exportações que saem do país de avião já podem ser feitas pelo sistema. Agora, o portal passa a registrar também as vendas para o exterior, que deixam o Brasil pelo mar ou por rodovias. O Portal Único do Comércio Exterior elimina a necessidade de apresentação de alguns documentos e reduz as etapas e exigências para exportar. Em média, uma carga leva 13 dias para sair do país. Com o portal, esse tempo vai ser reduzido para 8 dias. O Portal Único do Comércio Exterior pode ser utilizado para as exportações no modal marítimo e rodoviário. E com isso, se facilita de maneira significativa o processo de exportação, levando a exportações mais rápidas, mais baratas e mais eficientes. Por enquanto, o uso do portal para as exportações marítimas e rodoviárias vale para o Porto de Santos, que é responsável por um terço de todas as exportações feitas pelo mar, e para as unidades aduaneiras em Uruguaiana e Foz do Iguaçu, que respondem a 50% do que o Brasil exporta por meio rodoviário. Em valores, mais de 50 bilhões de dólares de exportações podem agora se beneficiar de processos mais simples, rápidos e baratos. Até o final do ano, 100% das exportações devem ser feitas por meio do portal. Espera-se uma redução em 40% no prazo de exportação e a consequência direta disso é diminuição de custo e aumento de competitividade. Quer economizar utilizando gás em automóveis? Certo, mas nada de gás de cozinha, hein? O Conselho Nacional de Trânsito publicou portaria que proíbe o uso do gás liquefeito de petróleo, aquele que a gente utiliza nas residências para garantir a segurança dos passageiros. Quem insistir poderá ser multado e ter o carro apreendido. A repórter Gabriela Noronha explica como funciona. De acordo com a nova regra, somente as empilhadeiras, máquinas utilizadas para carregar e descarregar mercadorias, vão poder utilizar o GLP, o gás liquefeito de petróleo como combustível. O GLP, o tradicional gás de cozinha, geralmente é encontrado em botijões de 13 quilos e utilizado para consumo residencial. Apesar de não ser proibido utilizar em veículos, em empilhadeiras que operam em espaços restritos, com baixa circulação de ar, por exemplo, a gente vê empilhadeira no supermercado, mas você tem toda uma instalação para que ela funcione adequadamente, que não tenha vazamento de gás. Alessandro explica que o gás mais indicado para veículos é o gás natural GNV, e esse continua permitido para automóveis comuns. Esse gás natural é um gás que não se liquefaz, ele tem um reservatório, toda uma normalização para utilização nele de uso veicular, e essas instalações para esse tipo de gás são uma instalação de alta pressão, diferente do butano, que é de baixa pressão, e no caso de um acidente, o reservatório é bem diferente. É um reservatório robusto, com paredes de aço reforçadas, que o risco dele se romper é muito baixo. Leonardo é motorista e instalou no carro o cilindro de gás natural, que permite rodar até 250 quilômetros sem novo abastecimento. Para ele, o combustível, além de seguro, é econômico. Eu consigo rodar em torno de um dia com um cilindro de 16 metros, e eu me sinto mais seguro em rodar assim. A lei já não permitia o uso do GLP como combustível, mas agora, com a resolução, a proibição está incluída também no Código de Trânsito Brasileiro, e quem descumprir, poderá ter o carro apreendido. Com certeza, quem está nesta situação, ele pode ser parado por um agente de fiscalização de trânsito, e aquele veículo ficará retido até a situação ser corrigida, ou seja, até que ele passe a ser alimentado por álcool ou gasolina, ou aquele veículo seja substituído o sistema dele para o gás natural veicular. E uma última informação. O porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, anunciou agora há pouco a escolha feita pelo presidente Michel Temer, do nome de Raquel Elias Ferreira Dodd, para a Procuradoria-Geral da República, a PGR, em substituição ao atual Procurador-Geral Rodrigo Janot. O mandato de Janot termina em setembro. Raquel Dodd será a primeira mulher a ocupar o cargo. Esta edição termina por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube, e toda a programação também está disponível em nossa página na internet. Uma ótima noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri